Quem está pronto para Nihil? Vamos lá, Nihil. Eu sofri muito com esse boss da minha build cleric. Vamos ver com essa aqui, sem mudar nada até o momento. Aplausos Dearest Mikola... Você deve estar se sentindo por enquanto. Bem-vindos, honores de convidência... ...a lugar de nosso dinastia. A primeira coisa que eu vou falar é... Parry this you fucking casual Ih, não chegou, calma aí Parry this you fucking casual Nossa, só isso? Mano, não é possível Tá, o dano está bom da arma, pelo menos O que é isso? O que é isso? Eu tô falando de verdade Trash 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 Calma, amigo, esqueci como você joga Uhhh... Você não é tão bom assim, Mog! É um fracassado! Uhhh... Fracassado, disse! Fracassado, disse! Agora está valendo! Você tem asas! Isso é injusto! Eu quero asas! Poxa, eu morri do que? É um susto! É um susto! É um susto! O amulet do Alexander não compensou! Porque o canhão tirou... 300! Mano, esse canhão! Tem bicho normal, ele tira quase 2 mil de dano! Eee, PHB, boa noite! Tchau! 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 Obrigado, jogo! Obrigado! Obrigado! Mano, estou tomando dano do que? Meu Deus, cara! Obrigado! Pode continuar! Mas não temинов referências, então... Foi muito com certeza Não, mano. Ah, tudo fogo, esse é fogo. Fogo pra todo lado, fogo pra todo lado. Eu posso ver, como claro como dia. Ah, meu chapéu, velho. Esse cara é muito chato, velho. Olha... Palavras não descrevem, como chato esse ser humano não consegue ser. Que novidade hein, Loureta. Que novidade hein, Loureta. Que novidade hein, Loureta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma Floreta, calma. Vamos lá. Vamos lá. Porra, pegou. Vamos lá. 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 E aí Só na porra nenhuma, os caras exageram na review ainda A parte boa que eles estão mortos E aí E aí o sol E aí Sobrevê a primeira order flow aqui direito E aí 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 Fracassada! A CK3 está funcionando muito bem, mas na segunda fase não vai dar não E aí é foda. A galera consegue fazer essas lives ao vivo andando na rua é muito legal, eu teria um medo do caramba de roubarem as minhas coisas A escala brilhante é uma vez mais. O que é isso? Então tá bom, né? Eu acho que a segunda fase vai ser até mais de boa que a primeira para os carinha aqui dentro Deixa eu ver quem vai ser escolhido Sunset Wind, nossa tem muita gente aqui Aqui, pronto Malenia, você enfrentará Malenia Apenas isso Eu vou ficar olhando Quem diria que a própria Malenia quer me ajudar a bater nela mesmo E ai? Aí, pronto, a Malenia vai vir ajudar a gente Olha lá a Malenia, a espada de Miki lá Vamos lá Ai, a Malenia, play da Miki lá A Malenia A gente troca isso para a Malenia, tá? A Malenia é pequena Olha lá, olha lá Eu tô usando o Water Flow, mano, ah, nem que fudeu. Ok, ok. O que você está fugindo do seu negócio? Deixa eu falar azar e voa, mas não voa. Nossa, quase que eu vou de base. Está bem Water Flow, agora não é comigo. Fala disso. Vamos lá. 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 O que é isso? É um f*** casual! Ae! Quem diria? Eu acabei de provar com essa boss fight Que é aquele meme Que fala Quando eu enfrento o boss O boss te arrebenta Quando o boss entra pro meu grupo Aí o boss é um lixo Eu acabei de botar o boss no meu grupo aqui Simplesmente Deu certo, cara Quebrei sua cadeira também F***-se você Quebrei sua cadeira Meu marido Você que aproxima A morte distinta Eu não vou perder Vou perder Eu não vou perder Taca a mão aí pra ver se quica! Ih, caralho! Fico fixa certinho que eu ia morrer Eu nem falei, nossa, a gente ia morrer ali Ah, você vai abrir mão sim Essa aqui também É, acho que aumentou um pouquinho sim Não sei nem ver onde está a cara dele O cara enterrou na coluna Vai cair, amigo 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 Pronto, primeira fase a gente conseguiu, hein Só o player escrito com um Então vem a segunda A segunda eu era bom de enfrentar quando eu estava ajudando as pessoas Mas agora eu já esqueci tudo, né Meu Deus, que unha suja Oh, morte Oh, morte Become my blade once more Pankai Shiren Zenbonzakura Caguei hoje Vocês já sabem que armadura que eu vou usar depois dessa boss fight, né O menino lindo 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 Ainda mais Concluindo O menino lindo Oh, você não disse não, hein, nem bem? Oi. Por isso que é uma boss fight foda, o cara é justo, a luta se quiser bater nele e não se cura, essa boss fight é muito pica. O que é isso? 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 O que é isso... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou deixar que ele se enrolar aí que, meu Deus, fiquei tenso. Nossa, estou até tremendo, em êxtase. O personagem gemendo porque tomou um grito é muito engraçado. Para de usar meu gemido. Mata todo mundo. A luta da morte é desfazada. E a terra entre nós é desfazada por morte de morte. A luta da morte é desfazada. Mas as flãs... ... vão também cair as fãs impenetrableas. ... vão também cair as fãs impenetrableas. Adeus, então. Assim, seria melhor se eu tivesse asas, mas tudo bem. Só deixa eu salvar esse bagulho aqui. E vamos trocar o outfit finalmente, né? Agora. A gente tá aqui o comedião já. Cala sua boca. 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 Fala mais aí. Fala com a minha mão aqui ó. Ih, eu sujei meu narizinho. Um homem não pode matar um deus. Eu sou uma mulher. Clássica frase de Senhor dos Anéis aí. Quem que é você? Xabriri? O Xabriri! Xabriri é o cara da loucura, velho. Ah, eu acho justo, eu acho justo. Não, eu vou invocar ele, velho. Só que ele tinha morrido. Mas Xabriri é a coisa que deixa pessoas loucas, então... Acho o lado disso aí, velho. Boa tarde, casadas. Boa tarde, casadas. Tem algum fracassado aqui? Vou tomar isso como um sim. Foi muito tempo, Morgoth. O que você tentou fazer isso? Um jogador que eu quero. Um jogador que eu quero. Dois que você se tornou? Um jogador que eu quero. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand Alas, I am returned To be granted audience once more Upon my name as Godfrey The first, Elden Lord That's awesome Out of it Push it To be continued To be continued To be continued To be continued Caramba, the grits of his head Stunned To be continued To be continued Seraf Tau de 2 Tau de 3 Agradeço Aquele bicho prende os poderes dele Tau de 3 Agora eu luto com seu horror Lu Guerreiro 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 Convida mü O Pega todo que bosta! Esse cara é muito forte! A gente vai esquentar! Que isso! Puta mano! Sai por aí! Vamos lá! 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 De novo velho! A mesma coisa! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL